Primeiro que nós conseguimos, nesse primeiro semestre, aprovar praticamente tudo que o governo mandou. Lógico que você não pode achar que o governo manda o projeto de um jeito e ele vai sair daqui exatamente igual. Isso não aconteceu nunca em nenhum governo. O Congresso está aqui exatamente para mudar coisas que, às vezes, não vem redonda. A gente tem feito um trabalho grande aqui e temos aprovado o que o governo mandou. Primeira coisa que ajudou muito a desanuviar esse clima. A segunda coisa, o clima econômico no país também melhorou. A inflação está baixando. A gente está vendo uma geração de empregos que ainda não é o que a gente quer, mas começou a melhorar. Os programas sociais começaram a rodar. Então, as coisas estão aparecendo. Só não ajuda esse energúmeno do Banco Central, que mantém a taxa de juros elevadíssima. Se ele abaixasse a taxa de juros, a gente teria um deslanche fantástico do governo. Eu acho que, ainda que ele diminua pouco, a partir de agosto, nós vamos chegar no final do ano com um clima econômico muito bom.